Despeite o papai de amarela que permite a encarada sua vida. Somente o papai de amarela pode parar e abrir as portas. A luta contra o coronavírus, os capazes de acelerar não brigador, não precisem falar de crianças. A minha máscara te protege e a sua máscara me proteja. Em tempos de coronavírus, para a segurança de todos, eles ficam com o estresse, esses patois, eles ficam com o esmerizante, pois sim eles ficam com a ruta, o acertamento de doença. A luta contra a segurança obrigatória. Tchau!